Fala galera, beleza? Bom, eu tô aqui fazendo o último vídeo a respeito da prisão do Clebinho e agora saiu uma nota à imprensa do advogado do Clebinho, certo? Nós vamos ler aqui junto. É importante divulgar porque isso aqui é imprensa não vai divulgar não, tá, irmão? Isso aqui é... imprensa só gosta de divulgar espetáculo. Então, só pra esclarecer aí, muita gente botou nos comentários aí Ah, o cara tava lavando dinheiro. Isso aí não é só rifa não, irmão. Deixa de ser burro, cara. Se a rifa é caracterizada pela justiça no momento, né, nesse momento, que a lei pode mudar, nesse momento como sendo um crime É óbvio que o lucro proveniente da rifa, se ele for aplicado em qualquer coisa, seja numa empresa dele, seja comprando um carro ou imóvel É caracterizado como lavagem de dinheiro, cara. Entendeu? Vamos se informar aí. Antes de falar merda aqui nos comentários aqui, beleza? De falar besteira aqui, tá bom? Então... Ah, é outra coisa. Muita gente colocou. Ah, o cara tem empresa de fachada, irmão. Pode pesquisar. Ele, com certeza, ele vai abrir as contas Ele vai abrir a movimentação financeira das empresas e ele vai provar que as empresas não são de fachada, tá? Porque quem conhece ele há muito tempo e sabe as atividades econômicas daquilo que ele faz aqui, sabe Que ele pode ter, de repente, injetado dinheiro de rifa nessas empresas Mas que a empresa vive de rifa pra lavar dinheiro, isso aí é mentira Tá? Porque a empresa movimenta assim, a empresa faz evento, a empresa promove cantores A empresa faz produção musical As empresas dele fazem diversas coisas Compre e venda de carro Entendeu? Acessório Então, irmão, esse negócio aí de empresa de fachada também Isso aí é só pra imprensa E a mídia enganar quem é desinformado E não conhece a vida do cara E também não lê E não busca mais informações E outra coisa que eu tenho que falar Ah, porque os sorteios só ganham gente que ninguém conhece Ou gente que é próxima dele Mentira também Isso aí você pode pesquisar aí nas redes sociais Pessoal, tem um monte de gente fazendo depoimento aí de carro que foi ganho Ontem mesmo mostrei aqui no canal O ganhador da Montana, né Que tem um canal chamado Amonstrando RS Que o cara é lá de Minas Entendeu? Inclusive, ele tem um canal lá Já tem umas visualizações bem legais também Entendeu? Ele mostrando o carro Fazendo evento com o carro Entendeu? O carro mudou a vida do cara Entendeu? Então, é um dos casos aqui Fora diversos que estão aparecendo nas redes sociais aí De depoimento de pessoas que ganharam Entendeu? Então, ou seja Se ele estivesse fazendo algum sorteio fraudulente Você acha que ia demorar esse tempo todinho Pra poder dar problema, pessoal? Entendeu? Então, ou seja O pessoal falando coisas aí que não tem nada a ver Então, bora lá Bora ler aqui A defesa técnica de Kleber Rodrigues Moraes Vinícius Couto Frago Farago Pedro Henrique Barroso Neiva Alex Brum Da Silva Vale Após análise Detiro dos autos Da operação denominada Huracan Ezara Presente nota Para comunicar que Houve um assodamento Da autoridade investigativa Mediante a requerimento De uma prisão temporária Completamente inoportuna Desnecessária e ilegal Pois os investigados Sequer tinham ciência E não tiveram oportunidade De se manifestar Nessa investigação Ainda incipiente Então, pessoal A investigação está no começo Vou tentar traduzir pra vocês aqui A investigação ainda está no começo, galera Então, ou seja Muita gente achando assim Ah, a polícia não vai lá Prender o cara à toa Isso aí já deve ter sido investigado Há muito tempo Blá, 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 blá Pelo que está nos autos E o advogado Provavelmente teve acesso Está no início das investigações Então, nenhum dos investigados Foram Foram Como é que se diz? Avisados Ou até Vamos dizer assim Indiciados ali, né? Porque antes de ter uma busca e apreensão Pessoal Podia ter um oficial de justiça lá Notificando sobre alguma coisa Entendeu? Sobre a vida dos caras aí O cara ir lá depor Entendeu? Sem precisar desse espetáculo midiático Que foi feito na prisão do cara aí Entendeu? Então, foi de uma Foi completamente Né? De forma inoportuna E eu concordo Meu irmão Eu vi um vídeo lá, velho Os policiais batendo na porta E um policial subindo a escada Cara Olhando por cima do muro da casa do cara, velho Isso aí não tem necessidade De fazer um negócio desse não O cara estava em casa O cara foi lá e abriu o portão De bom grado Aquela coisa toda O cara só agemado Do lado de cinco policiais Qual a necessidade disso? Né? Tem política aí Que rouba bilhões aí O cara rouba mesmo Tem prova e tudo O cara roubou E o cara não sai Daquela forma ali Entendeu? A não ser E algumas exceções Que teve na operação Lava Jato Que houve realmente Exposição pública De alguns desses caras aí Mas A maioria deles aí Cara Sai andando de boa Sai no banco da frente Do carro da polícia Não bota nem no No camburão do carro não Entendeu? Então bora lá Houve extrapolação dos limites Da decisão judicial Pois foram amelhalados Bens móveis Inclusive de terceiros Que o juízo Não havia ordenado Então ou seja Não tinha ordem Pra poder mexer Por exemplo Nos casos Que não estão no nome dele Entendeu? Ah Mas está em nome De outras pessoas Muita gente fala Ah está em nome de laranja Meu irmão O carro é dele Pode colocar o nome Que ele quisermos Entendeu? Quantas pessoas aí Financia carro No nome do pai No nome da mãe No nome do primo Da tia Porque às vezes Tem um score baixo E aí o cara Precisa do carro Pra comprar E alguém vai lá E empresta o nome Pra poder comprar o carro Entendeu? Então você vai prender Todo mundo então Então todo mundo aí É laranja aí Que financia carro Em nome de parente Aí por conta de score Então tem que prender Todo mundo aí Todo mundo está Lavando dinheiro E fazendo ocultação De bens aí Então né É Vou te falar Viu cara Então bora No momento do requerimento Da prisão A autoridade policial Já estava com a medida De interceptação telefônica Concluída É Interceptação concluída Assim como Já possuía relatórios Do COAF Portanto Numa mera busca e apreensão Eventual Sequestro de bens Estimação investigado Que ele pensava Especialmente Seria suficiente Para elucidar os fatos E preservar as investigações Então pessoal Eles já tinham acesso Já Entendeu? COAF Que é o órgão O órgão federal Que controla A movimentação financeira E já tinham É Interceptação telefônica Então ou seja Eles tinham dados suficientes Pra poder conduzir A investigação normalmente Não precisava Daquele espetáculo Todo de lá E bate na porta Do cara Daquela forma Botar o cara Pra subir escada Pra poder Entendeu? Um monte de gente armada Entendeu? Botar um monte de policial Pra dirigir o carro dos caras Pra poder botar o carro dos caras Sei lá onde Entendeu? De repente lá no sol Lá desprotegido Entendeu? Só pra poder Avariar os carros dos caras Entendeu? Não tem necessidade disso Não tinha necessidade disso D A autoridade policial Apenas Apenas apresentou Hilações E conjecturas E com isso Não comprovou A imprensibilidade Da prisão temporária Assim como não justificou O cabimento de outras medidas Cautelares Diversas da prisão Violando o entendimento Do STF Então pessoal Essa prisão aí Ainda vai caber Um processo aí Tá? Porque se não tem Vamos dizer assim Base sólida Pra justificar A prisão temporária Sendo que eles já tinham Todas as informações necessárias Pra conduzir a investigação Então Essa prisão temporária Aqui pode sim Render um processo Né? E pode se comprovar Que ela foi feita De forma ilegal Né? E letra aí A prisão temporária Fora requerida Para criar constrangimento E humilhação Dos investigados Cuja ilegalidade Dentre outros motivos Decorre da utilização De algembio Investigados Jovens Com bons antecedentes Com residência fixa Sem passagem Pela polícia E sede Em sede De envergação Eventual Conduta Sem caracterização De violência Ou grave ameaça Foi o que eu falei No primeiro vídeo Pessoal Entendeu? Foi aquilo ali Foi um espetáculo Entendeu? Botaram algema Nos caras Principalmente Que é o alvo principal Que é o cara mais famoso Que é o Clebinho Entendeu? Fizeram todo aquele espetáculo Eu acho que nem o Fernando Iberamar Quando foi preso Teve um espetáculo Daquele ali Entendeu? Sem necessidade nenhuma Porque o cara Não tem antecedente criminal Tem residência fixa Os caras estão tudo lá O cara estava em casa Dormindo Descansando Entendeu? Não estava foragido Não estava Viajando Nem nada E aí É uma situação Daquela ali Entendeu? Sem necessidade Do meu ponto de vista Tá? Diante desses breves apontamentos A defesa Continua a se manifestar Pela ilegalidade E arbitrariedade Do requerimento Da prisão temporária E confia Na análise criteriosa Do poder judiciário Afim de revogar As prisões temporárias Então pessoal Isso aqui vai acontecer Entendeu? Os advogados Estão se manifestando Então qualquer coisa Que aparecer Após isso aqui É boato É boato E coisas que é Perder tempo A ficar discutindo Beleza? Então a gente vai encerrar por aqui A gente fez aí Três vídeos aí Eu estou fazendo mais esse terceiro Por causa dessa nota do advogado Aqui E por conta de alguns comentários Totalmente idiotas Nos comentários aí De gente que às vezes Nem para pra pensar direito Só vai engolindo E vai só repetindo Aquilo que a mídia Tá propagando aí Beleza? Então tamo junto Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Acompanha os nossos projetos aí Tem muito projeto bacana No nosso canal aí E é nóis Um abraço Tchau Tchau